O Romero Lubambo, esse é um bandido. Nós falamos de o Romero del Mambo, ele chamamos. Eu me lembro da minha mãe cantando Da Cor do Pecado para mim. Esse corpo moreno, cheiroso. Eu adorava aquela música, até hoje eu toco essa música Da Cor do Pecado. Sempre ouvia falar muito bem dele, tinha discos, e era uma pessoa que tem uma reputação maravilhosa nos Estados Unidos, no país inteiro. Cada vez mais estou aprendendo a fazer isso e acho que eu faço com muito carinho, com muito amor essa arte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL